E hoje é sexta-feira Já falei com você que tá tudo preparado O porão vai começar Vou preparar o churrasco, botar cerveja gelada Sou vaquero aspirante, eu vou descer na boiada A vaquejada voltou, agora é desmonteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, pentei no desmonteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é desmonteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é desmonteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro O negócio bom, papai E hoje é sexta-feira Já falei com você que tá tudo preparado O porão vai começar Vou preparar o churrasco, botar cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, eu vou descer na boiada E hoje é sexta-feira Já falei com você que tá tudo preparado O porão vai começar Vou preparar o churrasco, botar cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, eu vou descer na boiada A vaquejada voltou, agora é desmonteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, antes do desmonteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é desmonteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é desmonteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro Viu, mar, terreira, divulgações, ocorrência, botulha, jeans Entra novinha, anuba, cura e traz E vamos dar a volta lá no carro do teu pai Eita novinha, gasolina acabou Vamos aproveitar pra gente fazer amor Bora, parceiro, uma grande tecla Alô, Iva, em Guarulho, São Paulo Viu, mar, verreira, divulgações, ocorrência, botulha, cantinhos Olha o playbook é malandro, olha a raça, sabe o que faz Já joga gatinho, é anuba, pulha e traz O carro do malandro, já segue a rotina Não pode ver escuro que acaba gasolina Olha o playbook é malandro, olha a raça, sabe o que faz Já joga gatinho, é anuba, pulha e traz O carro do malandro, já segue a rotina Não pode ver escuro que acaba gasolina É que no banco de trás o espaço é show E no escurinho é bom pra fazer amor É que no banco de trás o espaço é show E no escurinho é bom pra fazer amor E ela vai entrar, e vai entrar E no banco de trás ela vai sentar E vai sentar, e vai sentar E no banco de trás ela vai sentar E vai sentar, e vai sentar E no banco de trás ela vai sentar E vai sentar, e vai sentar E no banco de trás ela vai sentar E entra novinha lá no banco de trás E vamos dar uma volta lá no carro do papai Eita novinha, a gasolina acabou Vamos aproveitar pra gente fazer amor Eita novinha, a lupa por detrás E vamos dar uma volta lá no carro do papai Eita novinha, a gasolina acabou Vamos aproveitar pra gente fazer amor E a mulher, o carrão do malandro aí ó Pode ver o escurique, acaba a gasolina e o farol E as minhas caem pra dentro Olha o playbook é malandro, olha ela sabe o que faz É joga gatinha, é no banco de trás O carro do malandro, é cega a rotina Não pode ver o escuro que acaba a gasolina Olha o playbook é malandro, olha ela sabe o que faz É joga gatinha, é no banco de trás O carro do malandro, é cega a rotina Não pode ver o escuro que acaba a gasolina É que no banco de trás o espaço é show, e no escurinho é bom pra fazer amor E ela vai entrar, e vai entrar, e no banco de trás ela vai sentar, e vai sentar, e vai sentar E no banco de trás ela vai sentar, e vai entrar, 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 e Eu te avisei, Josão Cabo documentou marmito, olha Tá assim, tá nada, tá assim Tá assim, tá assim Ela me ama, tá assim Ela dá pra todo mundo, só não dá bola pra mim Vamos lá, vamos nessa E o Mar Ferreira, divulgações O potência do Tornadinhos O Pia segue aquele que não quer ver Faz os amigos contar e ele não quer saber O Pia Cone é o que não quer enxergar Por favor de perder e o medo de separar Ela tá dando bola pra outro cara Debaixo do teu nariz e bem na tua cara Ela tá dando bola pra outro cara Debaixo do teu nariz e bem na tua cara Ela tá dando bola pra outro cara Debaixo do teu nariz e bem na tua cara Tá assim, tá assim, tá assim, tá assim Tá assim, ó Ela tá assim, ela dá pra todo mundo, só não dá bola pra mim O Pia Cone é o que não quer enxergar Por favor de perder e o que não quer enxergar Por favor de perder e o que não quer enxergar Ela tá dando bola pra outro cara Ela tá assim, ela dá pra todo mundo, só não dá bola pra mim Tá, tá, tá assim, ó Tá assim, tá assim, tá assim, tá assim, tá assim Ela dá pra todo mundo, só não dá bola pra mim Vilmar Ferreira, divulgações Com potência, doutor Lutins Eita, paixão E a CPCA, minha esposa, Josi Vana Com esse amarese dos teclados, Josi Juninho do vocal Vilmar Ferreira, divulgações O potência do Lutatins Com a sonda sem uma cerveja Vou contar a minha história A mulher da minha filha Largou tudo e foi embora O pior que ela levou Com ela o meu coração Já não sei o que é que eu faço Tenho os seus abraços Tudo é solidão Já não sei o que é que eu faço Tenho os seus abraços Tudo é solidão Tudo é solidão Desce cerveja na mesa Hoje eu vou beber por ela Hoje eu não volto pra casa A não ter lembranças dela Teu bebê me deve chame Me desculpe por favor Hoje eu não sou o primeiro Me bebe e chora por amor Hoje eu não sou o primeiro Me bebe e chora por amor Desce cerveja na mesa Hoje eu vou beber por ela Hoje eu não volto pra casa A não ter lembranças dela Eu bebê me deve chame Me desculpe por favor Hoje eu não sou o primeiro Me bebe e chora por amor Hoje eu não sou o primeiro Me bebe e chora por amor Viu Mar Ferreira Divulgações Com potência do Tocadins Meu parceiro Itamar Da ND Construção De Botucatu, São Paulo Aquele abraço de Marcine Banda Viu Mar Ferreira Divulgações Com potência do Tocadins Nasci pra ser feliz O outro nasceu pra saber Você falou que ia embora Eu fiquei sem entender A parte que mais doeu Foi ver o meu amor partir Naquele exato momento O mundo se acabou pra mim A saudade dói Dói, 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 dói Eu tenho que conformar Mas a saudade dói A saudade dói Dói, dói, dói Ela me destrói Mas a saudade dói Tudo nessa vida passa Dê que um dia vai passar Da mulher Da mulher eu já esqueci Nossa história eu vou lembrar Da noite deitado na cama Sozinho eu vim cá chorar Mulher, porque você foi embora O jeito é voltar pro bar A saudade dói Dói, 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 dói Ela me destrói Mas a saudade dói A saudade dói Dói, dói, dói Eu tenho que conformar Mas a saudade dói Vilmar Pereira Divulgações O Podência do Tocantins O Podência do Tocantins Aqui nessa mesa de bar, já tô tentando enganar, ainda me quer Perdida entre amor e bebida, tô mais um homem na vida E perdeu a mulher, nem todas as bebidas do bar, vai conseguir afolar As mágoas do meu coração, é um sentimento profundo Mais nada nesse mundo, cura essa paixão Por isso eu vou beber, por isso eu vou chorar Pra tentar desabafar essa paixão, jamais vai me dar Por isso eu vou beber, por isso eu vou chorar Só ela tem outro amor de alguém, jamais vai me dar Aqui nessa mesa de bar, já tô tentando enganar, ainda me quer Perdida entre amor e bebida, tô mais um homem na vida E perdeu a mulher Nem todas as bebidas do bar, vai conseguir afolar As mágoas do meu coração, é um sentimento profundo Mais nada nesse mundo, cura essa paixão Por isso eu vou beber, por isso eu vou chorar Pra tentar desabafar essa paixão, jamais vai me dar Por isso eu vou beber, por isso eu vou chorar Só ela tem outro amor de alguém, jamais vai me dar Vilmar Verreira, divulgações, opopência, poponga, jeans Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau